Nós vamos... Oi? Eu quero conversar com vocês agora sobre educação financeira. Falei no começo do programa, algo extremamente importante para os dias de hoje, para todo mundo, né? Ó, a gente vai começar vendo esse vídeo, esse VT, para depois a gente conversar. Está passando por um sufoco financeiro? Está gastando com o que não deveria? Um dos segredos é a reeducação financeira, aprender a economizar, cortar gastos, poupar e acumular dinheiro. Educação financeira é buscar uma melhor qualidade de vida, tanto hoje quanto no futuro. Proporcionar a segurança material necessária para aproveitar os prazeres da vida e, ao mesmo tempo, obter uma garantia para eventuais imprevistos. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a parcela média da renda comprometida com o pagamento de dívidas apresentou uma alta na comparação com janeiro do ano passado, sendo quase 80% cartão de crédito, 16% carnês e 11% financiamento de carro. Porém, nunca é tarde para mudar um cenário desfavorável. Com um mínimo de educação financeira, todos podem atingir o bem-estar financeiro, não importa o tamanho do salário ou a classe social. Vamos descobrir como no Papo Reto de hoje. E olha que beleza, a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante, muito importante também. E eu vou conversar, sabe com quem? Eu vou conversar com a Lorena de Oliveira Andrade. A Lorena, gente, ela é consultora e mentora financeira, formada em administração, estudante de pedagogia. Achei muito interessante porque ela é apaixonada por ensinar. Isso é um dom maravilhoso e faz isso de uma maneira muito fascinante pelo seu Instagram, né? Para passar conhecimento financeiro para as pessoas, consultoria. Ela é consultora e mentora financeira. E a gente tem um monte de perguntas. Lorena, muito obrigado de você estar com a gente aqui. Eu quero agradecer imensamente por você colocar o seu tempo à disposição nossa aqui na Rede Vida. Seja bem-vinda, Lorena. Muito obrigada, padre. Lorena, eu sei do seu Instagram, sei o que você faz e você tem um jeito muito fácil de ensinar as pessoas. Eu pergunto para você, tem como educar financeiramente ou reeducar financeiramente, Lorena? Com certeza. É, a gente pode fazer, a gente pode, de repente, buscar um novo jeito de lidar com finanças e as nossas finanças também? Com certeza, padre. É, assim, basta você estar aberto a mudanças, né? Você querer. Eu costumo falar que basta a gente querer. Quando a gente toma a iniciativa de querer mudar a nossa vida financeira, a gente consegue. A gente não é educado financeiramente. Eu acho que a gente não tem isso. Não traz de casa uma maneira. A gente não aprende dos pais a lidar. Nem na escola, né, Lorena? A lidar com dinheiro, né? Nem na escola, nem na faculdade. Por mais que eu sou formada em administração, não aprendi isso na faculdade. A gente precisa realmente buscar mesmo, assim, hoje nós temos acesso à internet. Isso ajuda bastante até mesmo. Eu tenho várias pessoas que me seguem, que muitas vezes falam, ah, eu não, não tenho acesso, nunca tive acesso à educação financeira. E com as suas dicas, isso está me ajudando muito. Então, assim, é como eu falo. A gente tem que procurar mesmo, se a gente quer mudar a nossa educação financeira, a gente tem que procurar melhoras. É fazendo um planejamento, é fazendo uma reorganização mesmo financeira. E se não tiver jeito, se você não conseguir sozinho, tem vários profissionais aí capacitados, né, para ensinar, para te passar educação financeira. Então, é não se render, né? Eu tenho alguns clientes que falaram para mim, ah, eu tinha meio, eu tinha receio de procurar ajuda. E agora que eu tenho ajuda, isso mudou a minha vida, né? Porque a pessoa consegue dormir melhor, consegue viver melhor, porque reorganizou as contas, reorganizou a vida financeira. Ô, Lorena, qual é o maior problema? Você é consultora, você tem pessoas que dependem muito dos seus conselhos, das suas orientações. Qual é o maior problema que as pessoas chegam para você, dizendo, olha, está tudo errado na minha vida, me ajuda. Qual que é o maior problema? Gastos compulsivos, cartão de crédito, aí tanta coisa, mas os gastos compulsivos, não saber para onde vai o dinheiro, sabe? Muitas vezes ter gastos invisíveis, eu acho que ganha, acho que está em primeiro lugar aí, não saber para onde vai o dinheiro. O que é gasto invisível? Existe gasto invisível da pessoa, o dinheiro sumiu e ela não sabe para onde que foi? Existe, existe. É você comprar uma água na rua, sendo que você pode levar de casa, né? Uma água, alguma coisa. Só que isso aí você costuma não anotando. Então, você anotar tudo o que você gasta é essencial, sabe? Você comprar uma bala, comprar uma bolacha e anotar tudo o que você gasta, isso é essencial, porque você vai ver para onde está indo o seu dinheiro. Então, peraí, peraí. Então, a primeira dica que você dá é começar a fazer uma planilha mesmo, anotar, é isso? Isso, é fazer uma planilha, só que muita gente não gosta, não é adequa às tecnologias, né? Então, se você pegar um caderno, uma folhinha e anotar todos os seus gastos diariamente, isso já ajuda bastante. Não precisa necessariamente de uma planilha. Claro que, se você tem uma planilha, fica muito mais organizado, né? Mas se você não tiver, não tem problema. O bloco de notas do seu celular, a gente está com o celular o tempo inteiro, pode anotar também, sabe? Sei, sei. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim. Você falou que uma das coisas mais recorrentes é a questão do gasto compulsivo. É a compulsão por comprar. Esse é um problema sério mesmo entre as pessoas? Sim, seríssimo. Porque as pessoas, por exemplo, ah, eu estou triste, eu vou no shopping e vou comprar para me sentir feliz. Só que isso aí não vai resolver. Isso pode ser uma felicidade momentânea e aí depois você vai ficar mais triste ainda com aquela dívida que você criou ali. Então, a dica que eu dou para as pessoas que têm compulsividade, que gastam muito, é pensar. Pensar antes de gastar. Se você for no shopping e ver uma blusa ali, dá uma volta no shopping de novo. Antes de comprar, dá uma volta no shopping de novo. Ou vai para casa e vê se realmente você precisa daquela blusa, se você precisa mesmo daquilo ali que você está desejando no momento. Espera uns três dias e pensa de novo. Será que eu preciso mesmo? Ah, eu vi que não preciso, então eu não vou comprar. Então, é esperar, é pensar melhor antes de gastar. Porque a compulsão, às vezes, ela pode ser patológica também. Pode ser uma doença, pode estar ligado à questão da depressão, pode estar ligado ao transtorno de ansiedade, tem tudo isso, né? E de repente, ela pode fazer também um tratamento. Mas esse tratamento de choque imediato é o seguinte, não gastar naquilo que você fala, ah, eu quero comprar. É, pensar melhor na verdade, né? Eu sei que existem, já atendi alguns clientes com a possibilidade que não era uma coisa de momento, né? A gente precisou que a pessoa fosse ter um psicólogo, procurar ajuda mesmo, né? Mas, de imediato, é pensar antes de gastar. É só pensar um pouquinho, parar um pouquinho. Opa, será que eu preciso realmente disso agora? Será que esse é o momento de comprar? Eu posso superar mais um pouco? Posso superar, pagar uma dívida? Enfim. Muito bom. Nós vamos continuar conversando. Pera aí, pera aí que a gente tem muita coisa pra conversar. E eu tenho muita coisa pra perguntar aqui pra você. Olha aí, a gente vai fazer o que agora? A gente vai... Ah, é? Eu tô achando que ele tinha acabado, tô doido. Vou continuar falando. Pode ir embora, pode ir embora. Aqui, ó, deixa eu falar uma coisa. A gente tá conversando com a Lorena de Oliveira Andrade, consultora e mentora financeira. Gente, uma conversa maravilhosa aqui, ó. Eu tô perguntando pra ela sobre... Isso aí, olha, sobre como a gente se reeducar financeiramente. E eu pergunto uma coisa pra você, Lorena. Essa reeducação financeira, ela independe do poder aquisitivo da pessoa? A pessoa pode ser mais rica, mais pobre e tal? Independe? Por exemplo, porque a pessoa pode falar assim, eu sou rico, eu quero gastar, quero fazer o que quiser. Mas dinheiro não aceita desaforo, não é verdade, Lorena? Não, não. Com certeza, Padre Juarez, qualquer pessoa pode ter educação financeira, como eu falei. Basta querer, né? Se você... Basta você querer mudar. Se você quer mudar, você consegue. Como eu também tinha falado, tem aí a internet, que tem tudo que a gente precisa. Mas se você vê que você precisa realmente de ajuda, procura um profissional, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia. Olha, muito, muito bom. Deixa eu te falar uma coisa. Essa questão de que uma pessoa, às vezes, ela tinha uma renda, ela tinha, de repente, um salário no final do mês, tudo direitinho. E, de repente, o que nós passamos na pandemia, ela perde completamente essa renda. Ela não tem mais entrada, aquela entrada que ela tinha todo mês. Dá para fazer essa mudança e dá para fazer essa adaptação financeira na sua vida? Com certeza. A primeira coisa, se isso acontecer com você, a primeira coisa que você tem que fazer é um planejamento da sua vida. Se você mora com mais pessoas em casa, é ver o quanto cada um ganha, né? E juntar ali mesmo, sabe? E fazer um planejamento de tudo. Quais são os gastos fixos que vocês têm? Cortar os gastos que não são essenciais, né? E se realmente for preciso, não hesite em fazer renda extra. Não hesite em procurar uma renda que você possa fazer ali em casa, sabe? Um exemplo de renda extra é você fazer comida para fora. É você monetizar o seu conhecimento. Então, se você sabe falar inglês, comece a dar consultoria mesmo online. Cria lá um Instagram, sabe? Para ajudar as pessoas. E aí as pessoas começam a ver, né? Que você está ajudando e procuram pelo seu serviço. Então, procurar renda extra mesmo. Se tornar afiliado digital, que é uma ótima fonte de renda também. Então, assim, é realmente procurar alternativas. Porque eu sei que muitas vezes a gente fica triste. Ah, estou desempregado. Só que se você ficar se lamentando, não vai ajudar em nada. Você tem que procurar outras fontes de renda. Eu gostei dessa dica que você deu. Monetizar o conhecimento. Isso é interessante. Você tem o conhecimento, você tem o know-how. Você pode transformar isso em uma fonte de renda. Monetizar. É isso mesmo, né? Sim, com certeza. Lorena, deixa eu te dizer. Você fala assim, vamos cortar de repente o que é gasto supérfluo. O que é? Não, a gente não. Quem é que decide se é supérfluo ou se não é supérfluo, se precisa ou não? E quem é? A própria pessoa, alguém de fora ou a família toda reunida? Como é que funciona? Você mesmo decide o que é supérfluo e o que não é. Um exemplo. Eu vou no salão de cabeleireiro toda semana. Será que eu realmente preciso ir toda semana? Você pode trocar às vezes coisas que, como eu posso dizer, o que você sabe fazer, você pode fazer em casa, sabe? Então, ah, eu tenho uma diarista. Sim. Eu posso economizar. Se eu pago a diarista toda semana, eu posso pagar ela uma vez por mês e fazer ali algumas coisas de casa, sabe? É começar a cortar esses gastos. É evitar supérfluo mesmo, sabe? Ah, eu tenho uma assinatura, vamos lá, do Netflix, um exemplo. Eu não assisto, eu quase não vejo. Então, eu vou cortar esse gasto, sabe? Então, é você mesmo que tem que fazer isso. A pessoa tem que ver. É verdade. Agora, me fala uma coisa. Nesse tempo de crise, hoje o dólar bateu R$ 5,79, quase R$ 6,00. A bolsa caiu. A gente está com as taxas ali que não dá para a gente aplicar em nada de fundos. Como é que a gente vai... Onde é melhor investir esse dinheiro? Olha, Padre Juarez, muita gente ainda guarda dinheiro na poupança, enfim. Só que assim, a Selic, por mais que esteja baixa, ainda é a melhor forma de você criar ali a sua reserva de emergência. Então, assim, o Tesouro Direto ainda é a melhor forma de você começar a investir, né? Por mais que as taxas estejam baixas, mas rende mais que a poupança. Renda mais que a poupança. O Tesouro Direto, esses fundos de investimento, tudo isso. Claro, a gente não está falando de grandes investimentos em bolsa, porque esse é um risco muito grande, né? Muito grande, né? Inclusive, eu até aconselho, quem quer começar a investir não ou não, é o algo direto para renda variável, né? Começar com a renda fixa ali, com o Tesouro Direto, com o CDB. É, CDB. Então, isso é interessante, né? Uma outra hora a gente podia ter falado sobre esse tipo de investimento, o que é fundo de investimento, o que é Tesouro Direto, o que é CDB, renda fixa. Uma hora a gente podia... Eu quero agradecer muito você, muito obrigado. Quero que vocês sigam a Lorena no Instagram, gente, para dar dicas para você poder tê-la como consultora. LorenaAndrade.finanças. Isso é no Instagram, né? Arroba LorenaAndrade.finanças. Você pode seguir a Lorena no Instagram, lá ela vai te dar dicas maravilhosas para você evitar, de repente, a compulsão pelas compras, vai organizar a sua finança e também dicas de investimento para você. Lorena, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Foi muito bom conversar com você, viu? Obrigada a você, padre. Que bom, que beleza. Olha aí, gente. Vamos reeducar. Olha aí, gente.